Olá, galera todo especial do YouTube, galera esperta, uma questão aqui de raciocínio lógico, né? X vale quanto, né? Quanto que vale o X aqui, seguindo este padrão aí que está na tela, tá bom? Existe um valor aqui para X, né? A minha sugestão é que você dá uma pausa aí no vídeo, tente resolver, depois avance aí para verificar se está correto, tá bom? Gente, vamos aqui para a ideia principal aqui, ó. Tem várias formas de fazer, tá bom? Mas uma das formas você pode fazer assim, ó. Se você pode pegar esse 30, ó, 30 mais 13 dá quanto? 43. 23. Segue a ponta da caneta, ó. 3 mais 10 dá quanto? 13. Seguindo essa ideia, ó, 26 mais 1, 27, tá? Então, obviamente, o número que está aqui somado com 8 tem que dar 10. Essa é uma das formas de fazer, né? Então, aqui só pode ser o 2, né? Ó, 2 mais 8 dá 10, tá? Outra forma de fazer é assim, ó, 43 menos 13 dá 30. 13 menos 10 dá 3. Aqui, ó, 27 menos 1 dá 26. Então, aqui, 10 menos 8 só pode ser o 2, tá bom? Se você assistiu o nosso vídeo até agora, né? E não deixar o like, o YouTube vai entender que o nosso vídeo não é assim tão relevante. Então, deixe aí o seu like, né? Ajuda aí o nosso canal, tá bom? Pra encerrar aqui, por isso vos digo que tudo que pedidos orando e crendo que o recebereis, te loeis, né? Tudo que você orar aí a Deus, né? Pedindo com fé, ele vai te dar. Tchau, tchau.